Fala galera, hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês E hoje nós vai jogar Free Fire Já deixa o like aí e se inscreve no canal E também eu vou estar sorteando esse capacete aqui Aí eu vou sortear ele, você basta se inscrever no canal E agora eu vou deixar se dá para eu jogar bloqueado aí Vou colocar a squad Para ver se caem as pessoas Já deixa o like e se inscreve no meu canal aí Para você não perder o vídeo aqui E não perder os sorteios que eu vou rodar essas roupas E eu vou estar sorteando aí skin de arma Mochilas Capacete A máscara da caveira Muita coisa aí Vamos ver quantos criollas conseguem matar aí Muita coisa aí Vamos ver quantos criollas conseguem matar aí Vou botar todo mundo La pique Todo mundo se separou O que é que está fazendo com os outros? E aí 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 É louco, é muito bom até O ataque não recebeu nada O ataque não recebeu nada Não faça nada Isso daí você é louco, vou desligar esse microfone cadê o cara? eu não sei que ele ai eu queria atacar eu vou 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 atacar Dois contra um e os cara fogem Ele está com medo que o pai é muito bom Fugiu 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 Fugiu